Ora viva ai pessoal! Ora viva ai pessoal! Bom dia! Boa tarde ou boa noite! Pena hora que vocês estejam a ouvir. Vamos trazer aqui, não é gameplay hoje. Hoje não é gameplay. É um método para limpar o pc. Como vocês acham que o pc está muito lento. Demora muito a abrir as páginas da neta. A abrir todos Outras coisas que vocês estejam a abrir, programas, jogos, memórias, muito lento. Eu vou trazer aqui umas dicas como vocês limparem o vosso Windows para ficar um bocadinho mais rápido. Não preciso de programa nenhum. Estes são os comandos que estão aqui. Tempo, porcentagem de tempo, Client, MRG e Perfect. Estes comandos aqui são bastante bons. Vocês executam eles. Eles vão executar. Eu estou fazendo isso no Windows 10. Eu acho que vocês chegam aqui no sininho aqui no símbolo do Windows. Carregam o botão direito. E metem executar. Já está. E metem recente. Vou aqui para recente. Recente. Carregam o rei. Tem este aqui. Vou aqui e pagam. Terminado. Terminado. Isto tem bastante mais em vocês. A mim não tem porque eu ainda fiz isto. Já fiz isto mesmo há 5 minutos. Por isso é que tem pouca coisa. Mas vocês quando forem fazer vai ter bastante coisa de certeza absoluta. Ao menos vocês verifiquem. Para ver se não tem razão. Há alguma dúvida? Já sabem. Nos comentários. Nos comentários do vídeo. Vocês podem ver. Este aqui não tem nada. Eu apaguei mesmo agora. Mesmo há pouco o que devia ter esperado. E ia pagar com vocês lá. Os braços. Não sou perfeito. Agora. Percentagem de tempo. Percentagem. Ok. Eu tenho aqui um. Vai ser eliminado. Já está. Ok. Agora vamos aqui. Vocês podem fazer assim. Eu gosto mais de escrever. Mas pronto. Mas quem quiser. Pode copiar. Chegar aqui. Já está. E ok. E ele vai apagar. Todos os fecheiros que estão inúteis no Windows. E depois aqui temos os fecheiros de sistema. Vamos aqui ver. Vai demorar um pouco. Porque o meu computador é do tempo da Xuxa. Enquanto isso. Deixe um likezinho. Subscreva o canal. Se gostar do tutorial. Este canal é basicamente. Gameplay. Não é. De vez em quando faço um tutorial. Porque acho útil. E este aqui acho bastante útil. Porque muita gente usa programas. E os programas pouco fazem. Os programas só carregam um computador. E não fazem nada. Não fazem nada. Eu não uso nenhum programa. Eu uso estes comandos aqui. Que eu estou aqui para vocês. O que eu uso é o Caspar Antivirus. Que está aqui. Caspar Antivirus. Este não uso mais programas. Nem adubantes. Não uso programas nenhum. Porque os programas só travam. É a minha opinião. Cada um tem a sua. Não é. A limpeza dos discos. Está a calcular o espaço. Que poderá libertar. Não sei. Poderá levar alguns minutos. Este é um processo um bocadinho. Este o Clear é MGR. Demora um bocadinho. Está a ver a limpeza do Windows Update. Vamos cortar. Eu volto quando acabar. Ou não. Não corto. Eu não gosto muito de cortar os vídeos. Vamos te esperar. Enquanto isso. Dê um like. Dê uma voltinha. No canal. Dê bons vídeos. Se vocês gostarem. E visitem os nossos parceiros. No Youtube. Canais bem bacanas. Vocês vejam. Inscrevam-se nos canais deles. Se gostarem. Se não gostarem. Não se inscrevam. E o meu igual. Se gostarem. Inscrevem. Se não gostarem. Inscrevem. Eu gosto pessoal. Que se inscreva. Não vale a pena. Prontos. Dito isto. Estão a ver aqui. Prontos. Eu não tenho aqui nada de. Windows Update. Estão a ver. Tem 46 de espaço. Mas eu ontem limpei 3 GB e tal. Que eu tinha aqui. Aqui neste. Aqui neste. Aqui no Windows. Não limpei o Windows Update. Estão a ver. Tinha 3 GB e pouco. Estão a ver. Agora tem 46 MB. Não. Eu não vou estar a apagar. Porque isto demora um bocadinho. Demora sempre. Mas. Convém fazer estes. Comandos todos. Que eu estou aqui após. Vamos para o último. Vamos copiar. É mais rápido. Podem pôr CTRL V. Ou se quiserem. Estão vendo. Chegam aqui. Seleciono. Apagado. Está. Vai apagar. Não. Mas. Este não vai apagar. Porque está em uso. Pelo. Pelo computador. Vocês apaguem todos. O segundo é para apagar. Não se preocupem. Que são. Programas. São fechados. Que vão ser usados por Windows. E o Windows não o deixa apagar. Bem. Acho que o tutorial. Foi simples. Rápido. Espero que tenha sido útil para vocês. Alguma dúvida. Deixem aí nos comentários. Eu responderei o mais breve possível. Já sabem. Bons vídeos. Bons jogos. Sejam felizes. Até uma próxima. Fui. Tchau. Tchau.